A pergunta que ele não quer calar Quer ganhar um cookie? É mano, é só você virar o papo Na frente você encontra o ID Igual eu já mostrei na foto E atrás você encontra o endereço Que é o falecomsub.com.br Vai lá no seu navegador Digita o endereço Vou colocar aqui rapidinho Beleza O ID você vai colocar aqui Aí eu vou digitar aqui o meu ID 56 954 Enviar Concordo Beleza, agora você vai ter que preencher as informações aqui Calma que você já vai ganhar o cookie Beleza Aí você vai ter que responder todas as perguntas Beleza, agora você vai ter que fazer É tudo mais importante É tudo mais importante Lembre 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 Prontinho Depois de todo esse procedimento Responder Dei algumas sugestões aqui também Aí você clica em enviar Prontinho Tá aqui o seu ID Agora é só colocar esse ID escrito no papel atrás E tá pronto Só entregar pra atendente e pegar seu cookie Fácil, fácil né Lembre 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 Tchau, tchau.